Senhor presidente, senhores deputados, cumprimento a todos os que nos prestigiam aqui na sessão plenária, também cumprimento a imprensa presente. Senhor presidente, faço uso do pequeno expediente para a apresentação de um projeto de lei e também de duas indicações. A primeira, projeto de lei, dispõe sobre o auxílio às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos estabelecimentos comerciais do Estado de Mato Grosso do Sul e das outras providências. Artigo 1º. Os hipermercados, supermercados e estabelecimentos comerciais congêneres devem disponibilizar durante o horário regular de funcionamento funcionários para, em caso de necessidade, auxiliarem isolada ou cumulativamente pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida que estejam no interior do estabelecimento, a fim de realizar compras no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. Artigo 2º. O auxílio estabelecido nesta lei compreende em 1. Conduzir a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida no interior do estabelecimento. 2. Indicar a localização do objeto desejado. 3. Conduzir o carrinho de compras. 4. Pegar e colocar o objeto desejado no carrinho de compras. 5. Ler as informações referentes a produtos, tais como preços, ofertas, dados de validade, especificações e o que mais se fizer necessário. 6. Empacotar as mercadorias e colocá-las à disposição para condução por parte da pessoa auxiliar. Artigo 3º. As pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida devem solicitar o auxílio estabelecido nesta lei junto ao balcão de informação ou atendimento ou, não havendo o referido setor a qualquer funcionário do estabelecimento comercial. Artigo 4º. Não é obrigatório que os estabelecimentos contratem funcionários especificamente para o cumprimento desta lei. Basta que promovam a capacitação adequada de seus colaboradores já existentes para que estes possam oferecer o auxílio necessário às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, conforme estabelecido nos artigos anteriores. Artigo 5º. O descumprimento das disposições desta lei sujeitará ao infrator as penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 56 e 57, devendo a multa ser estipulada em regulamentação própria e revertida para o Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor. Esta lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação. Assina, deputado Júnior Mock. Indicação, senhor presidente. Indica a mesa diretora na forma regimental, após ouvir do colê no plenário, seja encaminhado expediente desse Poder Legislativo ao excelentíssimo senhor secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Hélio Pelufo Filho, e ao excelentíssimo senhor diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão e Empreendimento, senhor Mauro, a Zambuja Rondon, por cópias autônomas solicitando em caráter de urgência a realização de obras de patrulhamento e cascalhamento e levantamento de grade na rodovia MS 142, no trecho que liga Camapuã ao distrito do Areado, no município de São Gabriel do Oeste, em atendimento ao pedido da população encaminhada ao nosso gabinete, inclusive, senhor presidente, acompanhado de um filme que estou repassando ao secretário de obras para que tome providências em regime de urgência, uma vez que a estrada está praticamente intransitada em determinados trechos. Indico também ao colê no plenário que seja encaminhado com urgência ao secretário de Estado de Logística e Infraestrutura, doutor Hélio Pelufo Filho, solicitando o melhoramento do pavimento da rodovia MS 223, através do levantamento de grade e cascalhamento no município de Figueirão, mais precisamente no trecho da região da Ponte de Pedra e Rio Coati, que devido ao período das chuvas e por não possuir saída de água, a estrada se deteriorou devido às enxurradas. O pleito encontra-se justificativa em atendimento à solicitação do vereador Edgar José de Lima, por meio do ofício enviado a este gabinete, cuja cópia segue anexo à presente indicação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Zé, não, deputado Júnior. Senhor presidente, apenas para fazer, para reiterar uma solicitação que fizemos já anteriormente, por duas vezes nós já reiteramos ao governo do Estado, é a questão relacionada aos débitos consignados dos nossos servidores estaduais. Fiz a solicitação, senhor presidente, para que seja enviada a esta Casa, estou reiterando nesse momento, o total das dívidas consignadas dos servidores públicos estaduais, quais são as instituições credoras, qual a taxa de juro praticada nesses empréstimos. Em verdade, senhor presidente, isso é uma questão de extrema urgência. Os nossos servidores estaduais estão realmente com a capacidade de endividamento no teto, isso prejudica a sua remuneração, prejudica a sua sobrevivência. É preciso, obviamente, que se estude uma forma de alongamento da dívida, de redução dos juros cobrados para poder aliviar o bolso do servidor público estadual. Portanto, estou aqui verbalmente reiterando a solicitação já feita ao secretário de Estado e de Administração. É só, senhor presidente.